Qualquer dia a bolha rebenta, de boca em boca nas redes sociais Ouvem-se verdades que não veem nos jornais Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível Tenho pasta que ris, mas hoje estão em greve Preciso de boleia, alguém que me leve É sexta-feira, yeah Soei a semana inteira, yeah No bolso não trago um tostão Alguém me arranja emprego, bom, 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 bom Já, já, já É sexta-feira, yeah Quero ir para a brincadeira, yeah Mas eu não tenho um tostão Alguém me arranja emprego, bom, 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 bom Já, 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 já Basta ser honesto e eu aceito propostas Os cotas já me querem ver pelas costas Onde vou arranjar dinheiro para uma renda Não tenho condições nem para alugar uma tenda E os bancos só me emprestam a quem não precisa A mim nem me emprestam para mudar de camisa Vou jogar hora ou milhões a ver se acabo em guiço Vou já tratar disso É sexta-feira, yeah Soei a semana inteira